Quando seria o momento de fechar a venda do produto? Fechar a venda, quanto antes você fechar a venda? A melhor venda é a venda antecipada, tá? Você fazer a venda antecipada antes mesmo de se produzir, você fechar a venda. Então, é melhor fechar a venda antes de produzir, tá? A não ser que você já tenha aí uma feira, você já tenha aí um ponto estratégico de comercialização, tá?